É assim, eu jogo a praga, meu irmão Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração geral Amor e raiva, andam lado a lado Vou tá retrado, se quase tudo quebrado Aqui! É o que tá tendo Tentar ser amor pra todo lado Vocês! Tado! Tô soz preso Deixa a galera cantar, pô Canta! Vem, vem! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar o celular na parede Ai, que vontade de tacar o celular na parede Ai, que vontade, oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar o celular na parede Apoie o sinal Esse é o recado Apoie o sinal Esse é o recado